Música Olá, muito boa tarde! Estamos começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil, programa para quem gosta de futebol, mais precisamente cartola. Ao meu lado esquerdo e ao seu lado direito, a você do outro lado, meu amigo Márcio Coelho. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, William. Boa tarde, amigos que estão acompanhando o Cartoleiros Brasil. Vamos lá para mais uma rodada, né? Mais uma rodada. Espero que seja tão boa quanto a passada. E essa vai ser, na minha opinião, um pouco mais difícil. Hoje, do nosso lado direito e do seu lado esquerdo, também o meu amigo Júlio Victorino, ele que apresenta o programa de esportes na Rádio Brasil, hoje vai nos auxiliar na condição do programa. Certo, Júlio? Boa tarde. Certo. Boa tarde. Boa tarde a todos também. Bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aí do Cartoleiros. Você, o ano que vem, vai começar a jogar, né? Vou, vou. Eu só preciso lembrar e escalar a equipe. Não tem muito tempo de escalar? É fácil só jogar umas ligas onde você tem um valor envolvido que você lembra. É verdade. Lembrando que hoje a gente não conta com a presença do Luiz Boraski, mas olha, o programa não vai ficar aquela bagunça total que ele faz, que ele apronta. E hoje a gente vai falar mais de futebol do que da vida dos jogadores, que é o Luiz que costuma fazer, né? É o, como fala, é o fofoca, né? Ah, é o Nelson Rubens aqui, do Nelson Rubens. Pessoal, você que quer participar, ó, faz o seguinte, manda um e-mail aí. É radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. No final do campeonato tem três, é isso, Júlio? Três. Três troféus aí para o primeiro colocado, né? O segundo e o terceiro também. Você tem chance, Marcelo? Ah, pelo jeito não, hein? A galera tá disparada na frente. Ah, e só lembrando que temos aí, né, se o José já puder colocar na tela pra gente, a foto do campeão do primeiro turno com o troféu já. Ah, você conseguiu? Olha, é, rapaz, tinha que ser palmeirense. Do Hagatanga Insano, foi o campeão do primeiro turno e tem chance de levar mais um troféu no segundo turno, né? Pontua bem, né? Tá bem, tá liderando ainda a liga, né? É palmeirense ainda, cara. O time dele tá pegando lá em cima, o time dele quem sabe não leva também aí a torre do Brasileirão. Tem chances, né? Legal, ó, estamos ao vivo no Facebook, você que quer participar também, se você tá na nossa liga, pode chamar a gente aí nos comentários, pode participar, pode ajudar na escalação e a gente já vai começar a falar de rodada. Rodada que, na minha opinião, tá difícil, não acho que tá uma rodada muito fácil, que eu digo assim, aquelas barbadas que o líder pega o lanterna, tá uma rodada meio complicada. Acho que é mais fácil o Palmeiras contra a Chapecoense, o que vocês acham? Também, analisando todos os jogos que tem na rodada, temos jogos entre o Havaí e o Internacional, mas é na ressacada e o Havaí e o Internacional não acostumei muito bem com o que diz de Santa Catarina. Então, de repente, pode ser uma pedra no sapato do Inter. Mas, de todos os jogos, acredito que Palmeiras e Chapecoense têm mais chances de ir. E o Flamengo, né, mesmo jogando fora, diante do Fortaleza, o Flamengo tem o retorno do Gabigol, acho que são dois jogos que têm grandes chances de pessoal ir bem nessa rodada do Cartola. É, cada rodada que passa, né, do Campeonato Brasileiro vai ficando mais decisiva, né. Os jogos começam a ser mais decisivos, porque essa é a hora das definições. Quem realmente briga lá em cima, quem realmente briga lá embaixo. E no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. As equipes querendo se salvar, né, da zona de rebaixamento e as equipes brigando aí atrás da equipe do Flamengo. Então, jogo fácil não tem, até porque hoje todos dão trabalho. Mas, vamos lá, né, tentar pontuar alguém pra esta rodada. Inclusive, falar em jogo fácil, eu tô achando que eu tô com uma leve impressão que o Fortaleza vai acabar aprontando pra cima do Flamengo. Seria bacana, né? Seria bacana pra todos os times, né? Tirar um pouco essa sensação do Flamengo, né? Com menos um empate, né? Já quebraria um pouquinho a... Eu não aposto, sabe por quê? Na última rodada, a gente apostou no Atlético do Paraná e o Flamengo acabou vencendo, mas também um presentaço do goleiro. A defesa do Atlético deu de bandeja pro Flamengo, mas... Outro jogo da gente foi o Fluminense e Bahia, né? Bahia de Munique, do Cristiano Gilberto decepcionou. Exatamente. O que vocês acham que ainda existe uma possibilidade do Flamengo não ser campeão? Tá difícil, né? É só se resolver jogar muita bola mesmo, né? Então, é assim, depende muito também da Libertadores da América, entendeu? Se o Flamengo, caso leve o título da Libertadores, automaticamente já ganha a vaga na Libertadores do ano que vem. Então, só não seria campeão por um relaxo dele mesmo, entendeu? Atualmente ele depende só dele. Sim. Então, assim, é muito difícil. Eu não acredito que o Flamengo deixe escapar o título brasileiro, não. Tá certo. Vamos falar sobre a rodada. Se você quer passar na frente aqui da câmera, pode passar, viu? A produção tá querendo fazer um alerta. Aí, vamos falar da rodada. Já colocou na tela aí pra vocês ficarem sabendo. Grêmio e Bahia. Lá na Arena do Grêmio. O que vocês acham? Um joguinho difícil, né? Um joguinho difícil. O Bahia é um time que preocupa. Posições próximas, né? Tanto o Bahia quanto o Grêmio estão muito próximos na tabela. O Grêmio teve uma ascensão grande, né? Depois do campeonato. Começou mal, tava lá nas últimas posições. Vem subindo e hoje já ocupa a sexta posição no campeonato. Então, vai ser um bom jogo. O Grêmio é favorito, na minha opinião, né? Ainda mais pro último resultado. Goleou o Atlético Mineiro 4x1. Joga em casa. Tem uma equipe forte. Não é a semana ainda decisiva de Libertadores. Então, eu acredito na vitória grêmista. Você que é um cara mais informado do que eu no futebol. Até mesmo o Márcio. A gente tem aquela correria do dia a dia. Às vezes a gente fica um pouco de lado aí. Carilli termina o ano no Corinthians? Não, eu acredito que não. Inclusive, hoje já é um jogo muito decisivo pro futuro dele. Porque eu acredito que não. A diretoria já vem sondando. O Dairi Hellman e também sondando o técnico do Atlético, Thiago Nunes. São dois técnicos que o Corinthians está sondando. Tem mais um técnico do Mônaco também. O Silvinho, sim. A princípio, a diretoria bancou o Carilli. Disse que ficaria, né? Começou o planejamento já pro ano que vem com o treinador. Porém, agora já deu uma balançada devido às entrevistas do Fábio, né? Atacando a diretoria, jogadores. Enfim. Essa semana é uma semana muito decisiva. Perder hoje para o Goiás já dá uma balançada. E sábado joga em casa com o Cruzeiro. Aí pode sacramentar. Mas eu já acredito que de hoje não passa. O Corinthians tem que vencer hoje. E é algo que não é difícil, né? Perder para o Goiás. Na situação que está o Corinthians. Não, a gente nem vai jogar em casa. Eu acredito que o Goiás é o favorito. É, eu também. Devido ao que vem acontecendo, acho que tem grande chance do Goiás fazer o resultado em casa. E realmente, concordo com o Júlio. Pode culminar aí na saída do Carilli. O torcedor não está conseguindo ver um padrão. Não está conseguindo ver um Corinthians igual o Alivia da última passagem. Não via apresentando um bom vutebol, mas o resultado aparecia, né? Sim, é que nem eu comentei também no Planeta Bola. Em hipótese de algum técnico, ele pode atacar diretoria e jogadores. Nas entrevistas dele, ele disse que a vaga para a Libertadores está ameaçada. Ele disse que não consegue mais fazer o setor ofensivo do Corinthians jogar. Ou seja, é um técnico que vai e expõe toda essa situação de que não consegue mais seu controle da equipe. Ataca jogadores individualmente. A partir daí, eu acho que o trabalho dele acabou. Com certeza. Ele já está tipo jogando a toalha, né? Sim, exatamente. É. A diretoria que já tem que ficar pescando um outro aí já, porque eu também acredito que não termina o ano no Corinthians. O Caribe, CSA e Atlético Mineiro. Um jogo bom, né? Jogo bom para o CSA. O CSA vai afrontar no segundo Atlético lá em casa, na casa dele. Eu acredito que o Atlético vença o CSA. Eu também. Primeiro por questão de estreia do Wagner Mancini. Vai estrear, vai querer mostrar trabalho. Acredito numa postura diferente do Atlético, né? Tem um treinador chegando com novos pensamentos. Então, a minha aposta seria no Atlético Mineiro. Até também para o momento do CSA. Sim, teoricamente é para dar galo, né? Mas as últimas rodadas. Eu, sinceramente, achava que o Wagner Mancini tinha que ter ficado no São Paulo até o final da temporada. Se bem, falando do Atlético, falando do Atlético ainda, se bem que o Atlético fora de casa é uma draga, né? Está difícil. Você vê, ganha 1x0, 2x0, 2x1, mas chorado. É difícil você ver o Atlético fazer um jogo bonito fora de casa, que ultimamente está igual o Corinthians, né? Então, eu acho que está mais para o Atlético, você acha que mais para o CSA? Eu acho que, é, deve jogar em casa, o Atlético não vem na boa fase, mas como o Júlio falou, já que tem estreia, pode ser que motive. Mas ainda, eu acho que ele já é 1x0 aí para o CSA. Fortaleza e Flamengo. Esse é o jogo que você falou que o Fortaleza vai golear. Não, não é golear, mas eu estou achando que o Fortaleza vai acabar aprontando aí. Mas um empate para o Flamengo, né? Jogar um pouquinho de água no chope dos caras. Para quem vem atrás, um empate é bom, né? Mas eu acredito na vitória rubro-negra, acho que o Flamengo vence, assim, né? É favorito, até pela questão de elenco, né? É muito mais forte o Gabriel jogando hoje no meu lado do Bruno. Acredito sim. Hoje será que tem gol do Gabigol? Ah, é para ter gol do Gabigol hoje. Acredito sim na vitória do Flamengo. Ah, mas eu posso ser bem sincero com vocês? Acho que até eu, Márcio, que joga bola, que eu já vi ele jogar. Acho que até eu ali na frente, no lugar do Gabigol, ali, se eu até não faço gol. Um time desse do Flamengo, vai agora. O time está redondo, cara. Elenco de peso, né, cara? É para ser campeão mesmo. Se você colocasse até o Coisa, então, lá, o... O Boraski. O Boraski? O Boraski é goleiro, né? Ah, é, velho. Se você colocar o Borja do Flamengo, vira artilheiro, né? Só destacar que não somente o elenco, né? Um técnico que dispensa palavras. Ousado. Um trabalho extraordinário tem feito o Jorge Jesus, que mostra, né, como os técnicos de fora são diferentes aqui do Brasileiro, em estratégia, em visão de jogo. Então, o elenco do Flamengo, junto ao técnico, é completo. O Flamengo tem tudo para levar não só o Brasileirão, como a Libertadores também. Também acredito nisso. Um técnico que eu gostaria de ver no meu time, eu comento com os amigos, é o Sampaoli. Quem é o seu time? O meu time? O técnico do seu time, Kai, será que é o seu time? O Internacional de Limeira. Meu time é o Linense. Linense. Sampaoli no Linense, cara. Vamos falar agora aqui de um jogo que vai ser legal de assistir, Cruzeiro e São Paulo. O que você acha, Marcelo? Eu acho que o São Paulo tem tudo para vencer. O Cruzeiro, aproveitar essa má fase do time, todos esses problemas extra-campo que vem passando no Cruzeiro, até em campo mesmo com o Thiago Neves, em disciplina de alguns jogadores. O Thiago Neves é o técnico do Cruzeiro, né? E o São Paulo tem um número diante do Cruzeiro, que é totalmente favorável. Diríamos na linguagem de futebol, o Cruzeiro é freguesa do São Paulo. Mesmo sendo do Mineirão, acho que o São Paulo tem tudo para vencer. Fez um jogo mais ou menos diante do Corinthians, conseguiu vencer o que foi o mais importante. E agora eu espero que contra o Cruzeiro, o time consiga repetir isso. Você também, né? O momento pede a vitória do São Paulo, né? Até por essa questão que o Márcio colocou, né? Toda a situação extra-campo que a equipe do Cruzeiro tem passado. Então, o Cruzeiro é freguesa realmente do São Paulo. Acredito na vitória do Tricolor também hoje lá em Minas Gerais. Olha aqui, pelo Facebook, o Matheus Silva. Boa tarde, galera. A minha alegria na hora do almoço. Não percam o programa. Ô, Matheus Silva. Ô, valeu, Matheus Silva. Obrigado aí pela audiência. O Fernando dos Reis. Boa tarde, amigos. Uma ótima quarta-feira a todos. Ele está com o uniforme do São Paulo aqui, acredito. Espero que seja um ótimo mesmo. Olha, fala aqui, com certeza o São Paulo vai vencer esse jogo. Meu palpite, 2x0, fora o show. Grande abraço, grande abraço para você, Fernando. Tá certo. Valeu pela audiência. Estamos com audiência legal aqui no nosso Facebook, né? Vamos lá, falar de Palmeiras. A sensação do campeonato. O Palmeiras vai passar o Flamengo. Segundo especialistas aí. Palmeiras e Chapecoense. É o Luiz Borasque, não, né? O especialista. Ele é um master, né? Você primeiro. Palmeiras e Chape. Não tem nem como apostar na Chape, né? Tá chegando a hora de lacrar o caixão da Chapecoense, infelizmente. Obrigação da equipe do Palmeiras vencer. Até se pensa, continua, né? Pensando no título brasileiro. Joga em casa, de volta ao Allianz Parque, depois de uma maratona de show no estádio. Favorito, né? A equipe do Palmeiras é muito forte também. E é um jogo estivo, aquele contra o CSA. Jogo para goleada da equipe do Palmeiras. Eu acredito nisso. Eu acredito também. O Palmeiras tem totais condições de vencer com facilidade e Chapecoense. E eu achei até estranho ver a estatística dos escalados. Eu achei que ia estar a maioria do Palmeiras e não estar a maioria dos jogadores do Palmeiras. O pessoal ainda está acreditando no Gabigol, né? O pessoal ainda está acreditando no Gabigol, né? Para ser bem sincero, o jogo do Palmeiras está bem mais fácil do que o do Flamengo. Mas é que está meio complicado você definir ali quem será que vai jogar no ataque. O Dudu, com certeza. Mas você acredita com quem? Com Borja, com o Willian, com essa briga de centroavante do goleador. O elenco tem muitas opções. Isso ferra com o técnico, né, João? Sim, tem muitas opções. É bom para o técnico, na verdade. Ah, é? Você tem bastante jogadores à disposição. Mas, assim, hoje se fosse para entrar, eu entraria com o Borja. É uma opinião minha. Acredito, não sei, ao certo, mas parece que o Luiz não joga, está lesionado, alguma coisa assim. Não é essa informação correta, mas o Palmeiras tem que ganhar, né? Isso aí é fato, né? É fato, é lógico. Os dois times verdes, né? Vamos falar agora do clássico de São Januário, o São Januário, né? Botafogo e Vasco. O clássico é difícil. É clássico, é clássico, né? E vice-versa. Clássico é complicado, né? Clássico, ninguém tem momento ruim, né? E por mais que o Vasco, de repente, apresente uma recuperação com o Luxemburgo, ele começa a alternar alguns jogos, né? Ele vai e vem e acha, não, agora vai engrenar. Aí ele vai e perde. Então, Botafogo também, né? Botafogo tem essa... Os dois são muito próximos, Nataliano. E antes de você falar, que eu sei que você já quer fazer uma colocação, o que tá jogando aquele menino Thales lá, hein? Ele, ele... Eu, cara, se ele tá num time que dá mais oportunidade pra ele, esse cara tava voando. É que o Vasco não tem aquele... É verdade. Boa, né? Você fez uma colocação muito bem feita. O que não ajuda ele a desenvolver mais ainda é o elenco do Vasco, mas a qualidade dele é indiscutível. Sim, ele é muito bom. Muito bom. Futuramente é um time grande e quem sabe não pode trazer ele pra jogar, aqui em São Paulo, né? Ô, Corinthians. Ah, olha aí. Ô, Corinthians. Fica de olho no menino. Não deve ser um jogador caro, né? Hoje é a estreia do Alberto Valentim? Hoje é a estreia do técnico do Botafogo? Ah, ele voltou pro Botafogo. Provavelmente já deve estar no jambalho. Ele deve estrear hoje, né? Mas só colocar o Vasco é favorito, na minha opinião. Eu também acredito que o Vasco é favorito. Eu acho que o meu Vasco vai ter mais sensibilidade pra vencer o jogo. E tem gol do Tales, hein? Goiás e Corinthians. Olha aí, o Goiás que já foi responsável por... Responsável não, ajudou o Corinthians a rebaixar um certo ano aí, né? O Corinthians não conseguiu ganhar do Goiás alguns anos atrás aí. O Grêmio perdeu, não foi? Acho que o Grêmio ganhou, né? O Grêmio ganhou e o Corinthians a rebaixar. Mas eu não falo mais em rebaixamento aqui, eu quero falar em Série A. O Corinthians ou o Goiás? Eu acho que tá mais pro Goiás, pra ser sincero. O Corinthians sempre que joga no Serra Dourado encontra dificuldades. Aliás, todo mundo que joga no Serra Dourado encontra dificuldades, embora o Goiás não viva em algum momento. A equipe do Corinthians joga sobre pressão. O técnico tá pressionado, a equipe pressionada, né? Principalmente o setor ofensivo, que dificilmente tem marcado gols. O setor defensivo também, né? Que sofre bastante, né? Principalmente em cima do Manuel. Eu também acredito que o Goiás é favorito por jogar em casa, por todos esses fatores também de pressão em cima do técnico, do elenco, cobrança da torcida. Então, o Goiás é pra vencer e, na minha opinião, vence o jogo. E aí, Marcelo? Eu também acho que o Goiás tem mais chances pra vencer por jogar em casa. Vem num bom momento. E tem um atacante que costuma dar trabalho. O Michael vem muito bem, né? Se tem times aí de olho nele, acho que até o próprio Corinthians. Não sei se foi papo de torcedor ou não, mas dizem que já estão de olho no menino. Michael encontrar a Avenida Manuel, o ID que rola hoje. Ó, Ronaldo Panseri falou que o Corinthians perde e hoje o Carilli cai. O Jaca Leão falou que hoje dá 8x0 aí pro Corinthians em cima do Goiás. Diego William, boa tarde, boa tarde. O Douglas Stefanino, alemão, mandando boa tarde. Parabéns pelo programa. Obrigado. O Jaca falou que é 8x0 pro Corinthians, né? Pro Goiás? Ah, então aí eu concordo, meu. Ele que deve ter mais chances. Deixa eu fazer uma colocação. O que eu venho observando, eu tenho dó do que tá acontecendo com o Bozzelli. Eu tenho dó, rapaz, de ver o desperdício, a qualidade que eu acho no jogador sensacional. Mas no esquema Carilli ali, ó, não tá dando certo. E o Corinthians tá perdendo um jogador de muita classe. Quando eu vi o anúncio do Bozzelli no Corinthians, eu acreditava também que ele poderia ser um 9, né? Ser um dos destaques no campeonato. Até porque ele é goleador, né? Ele mostrou isso pra onde ele passou. Mas nesse esquema do Carilli, realmente não tem jogo pro Bozzelli. É, eu tô com dó pro Bozzelli. A jogada, ele fica com a mão na cabeça. O pessoal falou 19 segundos no jogo passado, ele ficou com a bola. É, ninguém tá com o cara. O Fábio Carilli lamentou o Bozzelli estar no Corinthians. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Ele lamentou, destacou também a qualidade do Bozzelli, um grande jogador. Só que mais uma vez falou que pra um elenco como o Corinthians tem hoje, não é jogador pra estar no Corinthians. O Corinthians não é time pra Mauro Bozzelli, tem qualidade. Mas pra outro time, o elenco corinthiano não ajuda ele, né? Por isso ele não consegue se destacar. Mas a qualidade dele também é discutível. É um grande jogador. Eu acho ele muito bom. Ronaldo Passelli tá perguntando do time que eu torço. A gente não costuma abrir. Mas não tá evidente? E o Fernando dos Reis falou, ora meus amigos, esse jogo aí com certeza o Goiás vai ganhar do Corinthians e vai afundar o Corinthians. Com certeza é anticorinthiano. Tá todo mundo apostando no Goiás, hein? Até eu acredito que o Goiás... Até a pouco muda os mais escalados lá. É, você vai ver. Santos e Ceará. Santos, né? Santos, né? Santos tem condições. Santos vem... Pra as pretensões santistas de ir pra Libertadores, né? Ou de chegar ao título, tem que vencer o Ceará. Não pode nem pensar em empatar. O Santos oscila muito, né, cara? É aquele time que ganha, depois pega, empata, volta a ganhar. Faz um jogo extremamente bom e outro extremamente bonito. Jogou contra o Palmeiras, dominou o Palmeiras, agora no final de semana já teve dificuldade contra o Internacional. É mais assim, olhando o adversário, o Ceará, né, teoricamente é fraco. Então é obrigação também da equipe santista vencer. Não acredito que o Santos vai ser campeão do Brasileiro, mas se pensa pelo menos em classificação pra Libertadores. Esses são jogos importantes pra você triunfar. Com certeza. Legal, muito bom. Então, também o Inter vai encarar aí o Havaí, lá na ressacada, o Havaí que tá lá na degola. Mas é um time que dá trabalho pra todos os times que jogam lá. Mas dá aquele trabalho porque os times ganham de 1x0, 2x1. E é um time que morde, belisca. Eu acho um time chato esse do Havaí, viu? Mas dá aí, né? O Inter precisa vencer. O Inter já foi ultrapassado pelo Grêmio. Inclusive na última rodada que o Inter não queria de jeito nenhum que o Grêmio passasse. Acabou vacilando contra o Santos, jogando em casa. E agora vai ter que ir pra fora e tentar o Havaí. E o Inter claramente não leva sorte com times catarinenses. É assim que a Chapecoense. Era com o Figueirense, quando o Figueirense tava no áudio. Com o Havaí é a mesma coisa. Então, eu prefiro acreditar que esse jogo aí vai acabar ficando um empate. Até mesmo, de repente, uma vitória do Havaí surpreendendo o Internacional. O time chato vai dar trabalho. Eu também acredito que o Havaí pode surpreender. E se não surpreender, é um empate. Eu não acredito na vitória do Internacional. O Internacional ainda está sem técnico. O Havaí precisa vencer. Ainda matematicamente não foi rebaixado. E até por isso, precisa continuar pontuando. É um adversário muito bom pra você conquistar três pontos pelo momento que tá vivendo o Internacional. Acredito também no Havaí. Olha aí, hein? E finalizando aqui a rodada, o Fluminense encara o Atlético Paranaense. Um jogo que eu, particularmente, acredito que dá ao Fluminense. É, o Atlético vem de uma derrota pro Flamengo. Vai ter conquistado a Copa do Brasil. Tem um elenco bem montado. O Fluminense venceu o Bahia na última rodada. Vem com moral, tá fugindo aí dessas últimas posições. Hoje já ocupa a décima quarta. E precisa continuar pontuando pra afastar de vez qualquer fantasma do rebaixamento. Porque a gente tá devendo, né? Mas, eu acho que o Atlético vence esse jogo. Atlético também, na minha opinião. Acredito que o Fluminense, já várias rodadas nós destaca. Não tem feito uma boa campanha. O Atlético é forte. Tem uma equipe melhor, na minha opinião. E, como perdeu para o Flamengo em casa, né? Vai tentar a reabilitação. Eu acho que esse jogo é o jogo pro Atlético vencer. Olha aí, hein? O Ronaldo Panseri falou, veremos a Renata Fantrist amanhã? Eu tô em dúvida. Veremos o Denilson show zoando, Renata Fantrist amanhã. E o Diego William falou aqui, o Flamengo perde pro Grêmio na Libertadores e é vice novamente no Brasileirão. Ficando... Aí o pessoal vai se revoltar, gente, se acontecer isso, né? Se ficar no cheirinho de novo no ano, eu acho que pelo menos um campeonato o Flamengo ganha. É impossível. E o Diego William aqui, ó. O Santos é igual o golfinho. Sobe, faz uma graça e depois afunda de novo. Mas, para falar a verdade, eu acredito mais no Flamengo no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. Eu acho que ele tem mais chance de ganhar no Brasil. Primeiro, deixou escapar lá no sul. Poderia já ter matado o jogo lá. Deixou o Grêmio empatar em 1x1. Segundo, suponhamos que avance pela equipe do Grêmio. Vem aí pela frente um River Plate muito forte em um argentino que dá muito trabalho. Eu vou logo ao River porque eu acredito que o River passe pelo Boca Juniors. Então, eu acredito muito mais no Brasileirão, né? Como já... Com mais chances, né? Mas vai pegar fogo esse jogo aí, viu? Do River, viu? Sim, sim. Rapaz! Lá o bomboneiro vai ficar pequeno. Eu vou falar bem pra você, eu acredito que dá boca, viu? Vai ter arbitragem do Brasileiro lá, FIFA, Wilton, Pereira, Sampaio. Olha, que legal, hein? E o Barbarense e o Rafael Claus só estão no VAR entre Flamengo e Grêmio, né? Olha, um abraço pro... A responsabilidade aí do Barbarense. Grande abraço aí pro Klaus. Eu já fiz uma confraternização. Eu e meu amigo Ronaldo já trabalhamos aí pra ele. Legal, grande abraço pra ele. O Seba Rodrigues, que é goleiro, tá na nossa audiência. Ele tem duas lojas aqui pra baixo da emissora. Tá na audiência nossa aí. Seba, grande abraço pra você. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar a escalar. Ah, lembrando que o Fernando dos Reis tá falando que vai dar Fluminense. Também foi com a opinião minha aqui e falou que tem gol do Henrique Ganso. Meu amigo, gol pra tomar gol do Ganso, só o Cássio, viu? Não tem outro pra tomar gol do Ganso, não. Pois é. Vamos lá com as escalações? Vamos lá. Você pode começar. Ele vai escalar ao vivo. Isso que é um profissional altamente qualificado pra exercer esse tipo de profissão. Eu vou contra, ou seja, não vai ter gol do Ganso, porque o Santos não vai deixar. Santos do Atlético Paranaense é minha opção de goleiro pra essa rodada. Goleiro do Atlético Paranaense, eu já vou com o lateral Marcos Rocha, do Palmeiras. Ele vai procurar lá o goleiro, né, primeiro. Santos, aí você está vendo na tela ele já escalando o Santos. E o Marcos Rocha, esse garoto aí, ó. Você quer ajudar a gente a escalar ou quer comentar sobre a escalação, Júlio? Com vontade, você escolhe. Pode fazer a escalação aí. É você. Não, eu só sou um... Eu só estou ajudando aqui. Então você pode escalar, cara. Pode escalar aí, se você quiser dar uma escalada, dar uma olhada aí. Tem na tela ali, ó. Mais um lateral? Tem, mas falta um lateral. Escala um lateral aí, você que entende. Vamos lá. Vamos ver Jorge dos Santos. O Jorge dos Santos. Jorge dos Santos. A gente colocou... O Santos vai contra o... Ceará. Ceará. Boa, muito bom. Boa escalação. Márcio Correio. Vamos lá. Zagueiro. Pedro Jeromel do Grêmio. Pedro... Não é um zagueiro tão faltoso, né? O adversário também ajuda. É muito bom pra essa rodada o Jeromel. Pra mim, eu fui escalar o Jeromel e não tava como provável. Aqui a produção também não tá encontrando ele, o Márcio. Como que você conseguiu? Tira e coloca de novo. Vamos ver se aparece. Tira e coloca. Não tá aparecendo. Vamos com outra opção. Pra mim. Cleirinho. Pode ser o Cândero. Justamente. É. Porque não tá aparecendo o Jeromel aqui, tá vendo? Tá burlando. Ele só aparece porque o Escala ele sempre, né? O Jogo tá burlando, gente. E ele salvou ele. Olha lá, nem ele tá aparecendo, ó. Quem? Nem ele tá aparecendo. É, a produção tá procurando aí. Ele tá lá no começo, porque ele é o terceiro mais caro. É, ele é caro. Vamos ver se tá ali, então. Não tá. Aí sim, ó. Não, não tá. Gustavo Gomes. O que que tá acontecendo aqui? Vamos com Gustavo Gomes, então. Pode ser. Gustavo Gomes no Palmeiras. O Palmeiras vence fácil. Sabe por que, Márcio? Eu vi agora, agora pela manhã, que eles estavam em dúvida. Os dois. Eu achei estranho, né? Olha o David Braz e quem, né? Mas a dúvida é por causa da Libertadores, não é? Mas a Libertadores é... É a semana que vem, né? Então, rapaz, eu não sei. O Gustavo Gomes é uma boa opção. Outro zagueiro, muito bom também. Meio campo... Falta mais um zagueiro. Falta um zagueiro? Falta um zagueiro, hein? A gente vai deixar todo mundo maluco, porque... Não quer colocar a Avenida Manuel, né? Não, eu vou com o Pablo do Flamengo. Pablo Mari? É. Pode ser, uma opção. Não vai... Não quer de... Não vai... De Rodrigo Caio votando da seleção, acho que... Eu prefiro o Pablo, falar a verdade. Você. Pablo... As duas opções são boas. O Pablo, ele tem uma curiosidade. Fora de casa, ele costuma pontuar mais. Ele... É, ele pontua mesmo. É. Então, é uma opção. Vai jogar fora de casa. Você, doutor... Júlio Victorino, que apresenta o programa hoje? Apresento. De segunda a sexta-feira, a partir das 18h10, Planeta Bob. No 690, né? Ou no Facebook da Rádio Brasil, tem a live lá, só acessar a Rádio Brasil SBO. Olha lá, o pessoal, a produção está falando aí, ó, que o Jeromel e o Kleneman estão em dúvida no Cartola, mas o Grêmio vai com força máxima. A questão da dúvida é complicada. Já atrás do Bruno Henrique estava na dúvida, tirei, ele jogou, fez gol e evitou. Então, isso é o problema. Isso é um problema. Os caras aí entram lá, pontuam abrindo pra caramba, né? Obrigado, Matheus Silva, aí, pela informação. E hoje estamos com audiência incrível aqui, cara, porque, ó, tem bastante gente dando opinião. O Odaildo Pereira falou que Jorge está fora do jogo. Está confirmado aqui. É que está confirmado. Deve ser, né? O Jorge do Santos, na tela esquerda. Com certeza. Vamos continuar? Vamos. Você escala, Júlio, você escala a sua próxima... Primeiro meia. Só que fecha a piora o mercado, de qualquer forma, dá uma revisada na parte da tarde. Acho que é 5 e 15. 6 e 15 da tarde. É, dá uma revisada na parte da tarde aí, porque... O meu está 5 e 15, está vendo? Olha lá. É 5 e 15, eu acho. Esse cara não atualiza o aplicativo. Eu estou atualizado. É diferente os aplicativos. Porque o primeiro jogo é às 7 horas. Então tem mais chance de ser 5 e 15. É, verdade mesmo. Já aconteceu de me ferrar assim. Quem que você manda no seu meio campo aí, Júlio? Não dá para o meio. O Júlio vai descendo aí, que... Vai descendo para ele ver. Você quer pegar o meu óculos? Lembrando que você que está nos assistindo, você pode mandar um e-mail e participar da liga, da nossa liga. Você pode ir primeiro, segundo e terceiro lugar. Você pode faturar um troféu. Aí você fala assim, eu sou o cara no Cartola. Tá bom? E aí? Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa? Gustavo Scarpa. Nosso time está ficando totalmente verde, né? Verde. Gustavo Scarpa. Não seria diferente, né? Um jogador bom, né? Jogador que bate falta, jogador que participa, chuta. E ele, Felipe Melo, é um jogador menos faltoso. Tem participação também, né? Em jogadas aéreas aí. Vamos ver o Gustavo Scarpa. Ou está na área, ou está na comprensa de falta. Então, o Gustavo Scarpa pode ser um jogador que se destaque aí nessa partida aí. Aqui não está aparecendo. Você está vendo? O cara está com sérios problemas no Cartola dele aqui. Vamos lá. Vai o Gustavo Scarpa. Está aí para escalar, vamos lá. Você, Marcel, meio campo. Por isso que você anda pontuando baixo, cara. Não, foi bem, cara. O último foi bem. Josué foi muito bem na última rodada, viu? É 103 pontos, se não me falha a memória. Também copia o time nosso aqui, né, Josué? Vou de Wilharão. Wilharão, eu gosto de escalar ele. Está no meu time também, hein? Não é muito barato, mas nem pontuando bem, então... Jogador de velocidade também, né? É uma boa aposta aí no Arão. Flamengo é uma boa aposta, né, cara? Ah, eu acho que não tem como ser diferente nessa rodada. Essa rodada, como eu disse, é mais Flamengo e Palmeiras. Dá para a gente ver o time aqui na tela, para ver como está. Falta um meia, né? Um meia, eu indicaria o Maicon, do Grêmio. É um jogador que vai ter bastante oportunidades nesse jogo. Pode ser. Acredito eu, né? E é um bom jogador. Você acha o Maicon, do Grêmio, uma boa para os cartoleiros ou, Júlio? Eu vou ser bem sincero. Não gosto muito. Mas o jogo contra o Bahia pede, né, um jogador como esse. É um jogador forte também, né? Um jogador que também chega bem, né? Quando chega na parte ofensiva da equipe. O elenco do Grêmio também, na minha opinião, é um elenco forte. Então, né? Quem sabe hoje não sobra uma aí para o Maicon, uma cobrança de escanteio, um golzinho. Com certeza, né? Atacantes, você, Márcio Coelho. Vamos ver se alguém ajuda a gente a escalar um atacante aí. O primeiro que mandar um atacante, você que está nos assistindo, a gente vai escalar. Tem um atacante do Márcio, um atacante do Júlio e o próximo do Internauta. Eu deixo com vocês. Fala aí, Marção. Everton Cebolinha. Everton Cebolinha? O Everton Cebolinha, ele está... Está ali disponível. Está disponível? Vai fazer gol. Corre mais do que o Bolt, né? O Mittencourt, mas é um bom jogador, né? Bom jogador, né? Tem que ser destacado. Foi um dos melhores aí pela seleção brasileira na Copa América. O nível técnico não caiu, né? A qualidade dele também é indiscutível. Jogador de velocidade, jogador que vai para cima, é diva, né? Então, é um grande jogador bom aí para essa rodada. Então, aí, ó. O Cebá Rodrigues indicou o Bruno Henrique, mas ele está suspenso nessa rodada. Então, sem chance dele jogar, tanto ele quanto Everton Ribeiro, suspenso por cartão. Por isso, o Gabigol confirmado. O Bruno Henrique. Há grandes chances. Não, o Bruno Henrique não há grandes chances. O Matheus Silva está complementando, está suspenso. De ser o Vitinho, né? Ou Vitinho ou o Gabigol. O Diego Willian. O Gabigol já é confirmado. O Diego Willian falou aqui, pessoal, vamos marcar um amistoso aí para ver se o São Paulo ganha algum título entre o campeão amador de Santa Bárbara, que é o São Fernando e São Paulo. Eu vou de São Fernando. Enfim, ótimos jogadores de São Fernando. O Matheus deu aqui a opção do Luan e o Douglas, o Stefaninho e o Dudu. Não, tem que falar aqui. Quem falou primeiro? Então, foi o Matheus Silva, de Luan. Vai de Luan. Rapaz, vamos colocar. Mas é o Luan e Cebolinha? Bah, manda ver. A foto está encostando no Grêmio, hein? É, ué, fazer o quê? O que vocês acham? Não, não é. Vamos, se a gente falou que ia seguir a dica dele, não é. Chegou, acho. Você, doutor, está na sua mão para fechar o time. Quer ver ele pôr o Dudu? Não, não, não vou pôr o Dudu. Como bastante gente é participando aqui via Facebook e está postando no Goiás, vamos novamente de Michael. Principalmente se Michael for para cima ali do Manuel, ali é boa, viu? Para deitar e rolar em cima do Corinthians. Mas é um golzinho, pelo menos esse rapaz deve anotar hoje no Serra Dourada. Olha aí, hein? Fechou o time aí, ficou bom esse time. Eu gostei desse time. Faltou o Santos, faltou o técnico agora, né? Faltou o técnico, vocês podem entrar no bom senso, acredito eu que vocês vão escolher ou o técnico do Goiás, ou o técnico do Flamengo ou do Palmeiras, ou estou errado? Eu não escolhi nenhum deles. É mesmo? Mas pode ser uma opção, eu fui de Jorge e São Paulo. Ah, pode ser. Não, não iria de São Paulo. Eu também não. Ou do Palmeiras? Sabe por que? Eu não gosto do São Paulo, porque ele toma cartão, né? Muito reclamão, e pensa no técnico para tomar cartão é São Paulo. Mas o cartão não tira, né? Não tira. Tá, tudo bem, mas... Eu também não gosto muito do... Então vamos de Palmeiras. Eu iria de Mano Menezes. Vamos de Mano. Apesar que o Mano Menezes é... É mais parado do que Água de Poço, viu? Para ser sincero para vocês. Olha lá, o Rodrigo Lindoso e o Cuesta não vai jogar, é isso? Isso. Beleza, gente. Então, ó, finalizando o time... Josué vai finalizar ali. Josué vai finalizar. É... Conseguiu escalar? Isso que deu problema ali. É, deu problema, mas aí a gente tem na gravação aqui. Aí depois... Vai colocar lá o Santos. Aí o Jorge, que segundo o nosso internauta disse que está fora. A gente vai analisar a sua artina, e depois a gente altera. Alguma coisa, se você tiver informação, pode trocar por outra. E, ó... Olha lá, agora apareceu, ó, Jeromel, Cânio... Aí, tá vendo? Eu acho que a gente estava com uma pequena falha técnica. É, o zagueiro é o Pablo Mari e o... E o do Palmeiras, Gustavo Gomes. Isso. Totalizando para o nosso amigo Josué. Se quiser pôr na tela para o... Pôr na tela. Isso, aí o internauta vê o que estamos fazendo ao vivo. Deu um pequeno problema aqui. Agora a gente está escalando. O meia foi de Michael, o Arão e o... Vai com o Arão... E o... Eu não estou vendo aqui. Vai com o Arão... Vamos ver aí, vamos ver, vamos ver... Não foi o do Palmeiras lá, o Scarpa? Isso, do Starves Carpa. Que não apareceu aqui, eu acho que ele não vai aparecer aí agora. É, vamos ter que trocar ele, tá vendo? Não apareceu não. Olha lá, não apareceu. Seria uma boa para colocar... De repente, o Carlos Sanches. É, uma ótima. Uma das melhores opções aí. Carlos Sanches vai estar lá com um dos... Ele é o mais caro, na verdade. Vamos ver se não vai... Estourar o nosso orçamento, né? Se estourar, a gente faz um empréstimo com o Júlio Ritorino. Aí, Everton Ribeiro... O ataque... Everton Ribeiro não, Everton Cibolinha. Paulo César Debu, tem muitas escolheiras. O Luan... É, ele joga? O Luan... É bom, hein? E o Michael, né? O Já. E o técnico, o Mano Menezes. O Já pode falar, porque todo dia ele vai lá confirmar com o Já a pontuação dele. Fechou o time, galera? Fechou o capitão agora, né? O capitão eu deixo ao critério de quem? O pessoal aí... O internauta. Você, internauta, que está nos assistindo, acabou de ver o nosso time. Quem mandar o primeiro capitão, a gente vai escolher aí, ó. Vamos colocar o time na tela? Tem que esperar o capitão para ir o time inteiro na tela, né? Ah, é verdade. Tem que esperar o capitão. Mas está vendo aqui nessa prévia, no canto esquerdo aqui do monitor, né? Então, você que está nos assistindo, pode escolher agora o capitão. E pode comentar aqui, quero participar da liga de vocês. Marca os amigos aí, porque você não paga nada. E você concorre ainda a três troféus, tá bom? Primeiro, segundo e terceiro lugar no final do campeonato brasileiro. Exatamente. Aproveita enquanto não escolher o capitão. Manda aí seus agradecimentos, seu abraço. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Meus amigos aqui, o Júlio, o Arthur, o Jacques, que está ali ajudando. Também o Josué. Mais um Cartoleiros Brasil. E a sem intenção. A gente dá as dicas para você, cartoleiro, para ajudar você. Mas sempre lembre de revisar o time, porque conforme o campeonato vai ser os técnicos que estão muito dinâmicos, em cima da hora acaba trocando o jogador. Então, revise sempre o time, né? Para chegar na hora, de repente, seu jogador não jogar e você não pontuar tão bem. Olha aqui, ó. Cebolinha de capitão. Cebolinha de capitão. Acabou de chegar. Esse Matheus é fera, cara. Eu percebo que desde que a gente começou, ele sempre palpita, sempre compartilha aqui as nossas ideias e você, Matheus, está convidado para participar aqui do programa. Vem escalar um dia aqui com a gente. É o manjo, né? Vocês querem passar o time, como ficou completo o time? Vamos lá, então. Está ali o Santos, do Atlético Paranaense. Vocês falam porque eu não enxergo. O Jorge, né? O Jorge. Aí, Pablo Mari, do Flamengo. É, Gustavo Gomes, né? O Marcos Rocha. Isso. No meio, o Arão. Isso. Carlos Sanches. E Michael. Aí, Everton Cebolinha, nosso capitão. É, Luan, né? Grêmio também. E o Michael, do Goiás, que hoje vai procurar a Avenida Manuel no jogo do Corinthians. Com certeza. Michael está bem no meio ali, ó. Eu vou falar para vocês. 113 pontos esse time aí. Antes de mais, deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos Menete, o Cheidão lá da Caessa, galera do SoCite. Mandar um abraço para eles lá, galera que joga futebol de quinta-feira. Então, tamo junto, galera. Não estou podendo ir por causa da faculdade, mas breve voltarei a jogar com a galera. É, joga muito, viu, gente? Obrigado, Júlio. Deixar o dia inteiro. Obrigado pela participação no programa mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês também que estiveram aí na audiência, né? Via Facebook, SB Notícias. Já vou deixar também aqui um convite. Próximo domingo, o Campeonato Brasileiro, a de Brasil. A partir das quatro da tarde, Atlético Mineiro e Santos. E o Planeta Bola, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h10min, no AM 690. Um forte abraço a vocês e até a próxima. Miguel Falabella aqui do nosso lado. Quem falou? Ô, louco, meu. Tchau, gente. Um grande abraço a todos. A gente se vê na sexta-feira. A gente se vê na sexta-feira.